Durante tantos anos a ensaiar em garagens mínimas em que nos habituamos a ouvir o som naquele volume e às depois sentirmos mais confortáveis a ir para o palco e ouvir exatamente esse som e sentir aquela potência toda e há obviamente um período de adaptação que é preciso ser feito, mas que tem de ser feito porque nós também sabemos e percebemos isso cedo nos ensaios, que se sair cá para fora e não conseguir ouvir mais nada porque estivemos numa sala de um metro quadrado com uma bateria a ser tocada como se estivesse no Rock in Rio não é boa ideia e acabo de fazer mal a longo prazo, obviamente. Mesmo para quem canta, acho que se nota muito no final de cada show, quando nos ouvimos pior, esforçamos mais a voz estamos ali aos gritos e acho que isso, acho que a situação de usar Inears em palco é boa não só por motivos de audição mas também de voz, eu pelo menos falo por mim, saio dos concertos muito mais tranquilo e muito menos rouco e ainda por cima nós estamos com consequências de shows para aí três ou quatro dias seguidos e eu chego para aí ao terceiro ou quarto dia, claro, mais cansado, mas por motivos naturais e com Inears estou muito mais tranquilo. Inears estou muito mais tranquilo.